Grande é o Senhor e muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus, seu santo monte A alegria de toda a terra Grande é o Senhor e quem nós temos a vitória E que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos prostramos Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua ombro em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda terra e céu Amém